Fala pessoal do YouTube, seja bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo e continuando aqui exatamente onde parou no episódio passado, liberou o uso das baterias né, chegou aqui alguma coisa que é isso, fio do diabo, o louco, deve ser bom, vamos voltar aqui, ela já está em a rubber, vamos colocar ela para buscar as coisas antes de pegar aquilo ali, o Arthur está vagando por aí e vamos colocar aqui já as nossas baterias, vou fazer acho que umas 8 baterias. Não pode encostar uma na outra né, pelo que eu ouvi dizer, parede de granito, e cabos, aqui assim funciona ou não, tem que passar o fio assim, acho que tem que fazer isso aqui, então vamos ver, e aí tudo isso com uma porta. Ok, vamos acelerar, o Arthur está vagando triste, a alimentação já zoou, já está faminto, não posso tentar prender ele né, se eu prender ele, ele sai da colônia né, se eu prender ele, ele sai da colônia. O que você tem de bom para mim? Carne seca, Arco, Mediterrâneo, Coruja da Noite, o cara é asmático ainda por cima. Eita, ouvido feminino, ainda bem, como que não é masculino, o Arthur já está bichado. Estou comendo comida crua ainda, acho que a Aang tem que cozinhar né. Estou comendo comida crua, já está priorizando o escortejamento, está meio que certo né. Comida humana eu tenho 843, aí cozinha. Eita antes for embora, eu preciso limpar isso aqui né. Ela está priorizada ali no transporte. Está dormindo. O Arthur não está mais vagando, pega uma refeição boa, isso garoto. Vai dormir, está cansado. Você já guardou uma pupua para a janta, você pegou mais uma para a janta. Muito cansado, mas já vai acabar, confortável, preciso arrumar o quarto dele. Tomando uns debuffs de quarto aí, nervoso. Tem 16 de ouro. Estamos quase na metade do inverno. Por enquanto está tudo ok. Temperatura do lado de fora, 0 graus. Temperatura dentro de casa, menos 3. Menos 2. Ele precisa que termine aqui a parte das baterias. Depois que ele dormir. Ele vai comer né. Caramba, o descanso está zoado. Vai ficar com muita fome de novo, antes de acordar. A Huber foi buscar aquele fio do diabo. Onde que caiu? Aqui. Deixa eu ver a descrição disso aqui. Tecido afiado a partir de microfilos extraízes da produção de seda dos cogumelos do diabo. Muito resistente. Mas não isola melhor que pano. Ah tá, entendi o irmão para fazer armadura então. O Arthur acordou. Depois vai reparar lá. Depois vai priorizar aqui. Savana se curou. Beleza, agora a Aang não precisa mais cozinhar. Vou apertar com intoxicação? Não. A a lerda mesmo. Necessão é a aço. Acabou o aço. Inspiração social. Aang. Bom, não tem nenhum aviso aqui reclamando Tem um zumbido feminino, mas Dura mais 1.3 dias Era morto, tá um comilão, hein Vamos apagar o fogo Vamos apagar o fogo Dentro de casa não pode Savana não apaga fogo É a savana, eu pensei que era a rubber Preciso trocar essas paredes Toda hora eu falo e não troco Não, Arthur Preciso de aço Tinha aço aqui embaixo O zumbido acabou Aí, pô, agora tem o aço Aqui, para começar a armazenar já 17 componentes, componentes tem bastante Ela trouxe todos os fios do diabo 92 E trouxe, trouxe E aí, Arthur É hora de dormir, mano O Arthur já tá 12 já de construir E a Ang 14 Ele vai passar ela mesmo Bastante medicina Tamo tranquilo de medicina De resto, só aguardar agora Ela não tá cozinhando Porque não tem como cozinhar Beleza Temperatura aqui dentro Menos 9 Quero saber então o que eu vou fazer Posso ficar riscando Acabar a energia Ah não Agora tem bateria Parça Ah, faltou o fio aqui, Arthur Cadê ele? Até no longe, hein Aê, começou a carregar as baterias No meio do inverno Uf Aê, mais bateria Isso, garoto Tem mais muito metal lá Inspiração, tiro certeiro Arthur Precisa de mais Um pouquinho de De aço E a Rubber gosta do trabalho Faltou colocar ela aqui Aí Ah, é arenito isso aqui Isso aqui eu tinha granito Não tenho mais granito Opa, temos um escrito aí Durante a gravação Seja bem-vindo Matheus Carvalho Vou refazer isso aqui Tá Agora nós temos um problema então, né O que aconteceu com o granito Aquele monte de pedra de granito É Fazer bloco de granito Detalhe Não Tá ilimitado a distância Mas cadê o granito? Pergunto eu Isso é a ardósia Ah, de novo Tem na bateria Tá pro lado de fora, né Ah Vou ter que fazer a parede de arenito Pro lado de fora Cadê o granito, mano? Tem os blocos de granito aqui Que eles não tão fazendo Publicação Tirar a ardósia por enquanto A gente tá acordada Mas tá indo descansar Tá no osso já O descanso dela A bateria vai toda hora explodir Vacilando Eu coloquei um monte de bloco Pra sediar Tá, vamos tentar Fazendo comida aí Eita, não vai adiantar não Dá ruim toda hora isso aqui Ela não apaga fogo Tem que trocar essas paredes aqui Tem que trocar essas paredes aqui Por enquanto Olha Tem que trocar essas paredes aqui Por enquanto E a Aang Ajuda ele a construir Caramba Apagar o fogo Apagar o fogo Tem que comer Arta, vai pra construir Ae Explode agora não A bateria Foi Foi Exato o transporte Ae, agora foi Agora sim Eu posso passar por fora Aqui Parede De granito Caramba Que vacilo Quase deu ruim Por causa de fogo Tanto de curto Ó Perdi o material Aqui Bom A Aang Agora tá ajudando Na construção Ninguém mais Tá pesquisando Por enquanto Eita Cadê o piso Azulejo Azulejo de granito Ah, tá embaixo Do Meteora Meteorito Vou ver piso E desconstruir Aqui tudo Sarcófagos pode deixar Beleza Pronto, agora não fico mais sem energia Temperatura dentro de casa Menos nove Menos onze Mas eles aguentam Essa temperatura Ah, tá fazendo granito Ardose Estranho Ah, eu cliquei no projeto Do Sparce Pedaço de granito Beleza Agora vai Meu amigo Estou desconstruindo Bora vai A Robert tá Suprindo aí O falta Ele tem que fazer de novo Isso aqui, né Energia Baterias 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 Pra isso Não, não vou oferecer segurança Se tivesse pronto aqui Essa parede aqui Eu ofereci a segurança Aê, pô Agora vai Agora eu vi Savana Tá em quanto Aqui? A habilidade dela De cozinha Seis Beleza Agora já tá fazendo Refeição Média Então Beleza A Aing Tá com dois De cozinha E um De construção Ok Tudo certo Conseguindo manter Vamos lá Mais cinco dias Pra terminar O inverno Pula de carga Folhas De psicóide Quero Você dormir Vai lá Buscar É isso aqui Granito Então tem um monte De granito Tá fabricando Por preguiça A comida vai que vai Aí Consegui fechar O perímetro Agora Começa a ficar Mais tranquila Já As invasões A pé Comida Bastante Só não tem Muita carne Cinzas Cinzas Vulcânicas Um super vulcão Distante Entrou em Erupção E começou A soltar Milhões De quilômetros Cubicos De cinza Atmosfélico As cinzas Atmosfélicas Obscureceram Só As temperaturas Irão cair E as plantas Vão sofrer Falta de luz Solar Tá bom Já tô no inverno Eu Algumas semanas Ou muitos Quadrons Tá bom Durou três horas Até o momento Quatro horas É Tem que esperar Deixa Ela tá Pra mim Ih Eu coloquei ela Pra carregar os negócios E ela não comeu Né Peraí Que eu tenho que Deixar ela comer Olha o borde Ela Vai comer Aí Preciso caçar Preciso mais carne Eu tenho Arroz Mas a carne Mas a carne Tá acabando Abraçar Tá Pagou triste Não teve jeito Inveja O cabelo é esse aqui O cabelo é esse aqui Tem chifre Já tem chifre A rubber Tá pro lado de fora Não Tá dentro de casa Eles vão se preparar Ou eles vão vir direto Vão se preparar Isso é bom Tá fechado Tá fechado meu Meu perímetro Tá estabelecido Deixa eles descansar Acordar Comer Pra eles resolver Vem pra cá Com a porta Aqui embaixo Pra eles saírem Por baixo também Onde a Yeng Tá indo Não Não é pra caçar Não Perigo Posso aumentar A área de perigo Agora né Resolver Vem Ah vai ser bonito Isso aqui Viu Aí que eu tô me preparando Aí Vem pra cá Todo mundo Ih Veio Outro por ali Acho que não vai dar nem tempo Não vai dar nem tempo Acho que esse aqui Não vai nem chegar perto Pisou 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 O cara é bom de tiro Dá pra afastar a mão um pouco Aí Deu certo Deixa ele embora Deixa ele embora Quero faca Devolver eu quero Ih Pisou na armadura O cara pisou Beleza Vem pro hospital então Capturar Muito obrigado Vai ser tratado Na melhor medicina do país Temos aqui Médicos cubanos Pode ficar tranquilo Olha lá Vai ser tratado Aqui o negócio funciona Pensando aqui Depois nós vamos colher O rim esquerdo É um pequeno Pequeno pedágio O pulmão direito E por último O fígado Pronto Tranquilo Enquanto isso você vai se curando A qualidade da medicina 100% Tá vendo A medicina aqui é boa Hum Mas ele não vai remover Porque não tem medicina Cinzas vulcânicas 1.2 dias já Esco de colapso Rubber de novo Ah ela acabou de entrar Em catarse Priorizar Preciso de materiais Eu não tenho medicina Fraquinha Eu não quero gastar Minha Não quero gastar Minha medicina boa Nisso aqui não Tem que esperar Ter a medicina fraca Então vamos Preciso de medicina Também Para fazer eutanase Quer saber Pronto Vai lá Pode gastar Não erra Colheu Caramba Tá muito boa Aí a Aang vai tentar Vixe Sabia que ela ia errar Agora vai gastar Para tratar ele Trabalho Cadê a Aang? Não Não faz mais operação não Deixa para quem manja Dicionar tarefa Com mão esquerda Bop Aí Guaxini Consegue? Ah Estão dentro de casa Só né Sempre esqueci De tirar a restrição É A preguiça Está atrás de comida Vai me errar Vai me errar Aí ela não erra Limpa lá A Rubber é a faxineira Tirou tudo Os órgãos do cara Cadê a Yev Morreu durante a cirurgia Também Com o fígado Esperar os muros Todos está pronto Para eu poder ir Para a parte da ardose E resta tranquilo Agora eu tenho Bastante energia estocada Intoxicação alimentar De boa refeição Faltou Faltando Um pouquinho de A Rubber pegou Intoxicação alimentar Amo Esse cozinheiro Aí Sete baterias Cheias Colônio Colônio Precisa de resgate O que aconteceu? Intoxicação alimentar Intoxicação alimentar Ela também está Com intoxicação alimentar Plantas de algodão E de arroz Morreram por causa do frio Até que enfim Olha a situação da cozinha Olha a situação da cozinha Está tudo vomitado O Arthur não pode fazer limpeza Não Não é para precisar limpeza Temperatura menos 16 Eita Ela também está com intoxicação Ela também está com intoxicação É frio Menos 7 Suporta Não era para ela estar com essa roupa Por que ela está com essa roupa? Cadê a roupa que eu fiz para ela? Não consigo enxergar Cadê a roupa que eu fiz para ela? Foi usada por um cadáver Foi usada por um cadáver Alguém vestiu? Tem que botar a roupa de frio Como é que estão os outros? Proficação alimentar Olha ela está com calafrio Não é para equipar essa bagaça Deslocamento do frio 3 graus só Todo mundo lá então Shang Aqui de cólera Ataque de cólera Com a arma na mão Ah, a cama não A cama não Savana atordoada Eita De uma vez mesmo? Está degringolando? E a cama não, pô Vai Arthur Vê que esses caras Vê que esses caras tem um Negocinho para Para relaxar Para relaxar Intoxicação de todo mundo Pegou a intoxicação Depois limpa a cozinha Fazer uma porta aqui O que ele compra Ele tem 60 de dinheiro Tem bastante medicina Está um pouco caro Para essas medicina E essa carne seca aqui Comida nunca é demais E aí eu vou vender As tranqueiras que eu tenho Para zerar isso aí Espingarda Vou vender também Vender a touca de pano E eu vou dar 34 para ele ainda Eu não queria dar 34 Leva uns panos aí Vai mano Eita, esse pano aqui está Está muito barato 5 centavos Vamos zerar essa dívida aí Por que esse pano está tão barato? Então eu já fiz assim como Aí pronto 15 Foi demais Aí 0 a 0 Isso aqui Vale de madeira No meio Vou botar uma porta aqui Ela aguenta menos 31 Não pode trabalhar de boa no frio Vamos ver se é uma sua cama aqui É a melhor cama do Da colônia Bom Bom, está todo mundo ok Está todo mundo bem Vou aproveitar para encerrar esse episódio por aqui Estamos no finalzinho do inverno Bateria está garantida Já estou quase fechando Falta fechar isso aqui Fechar isso aqui Aí a base está 100% fechada A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo